Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre as reformas trabalhistas. É que os efeitos dela finalmente são sentidos. Vejam só o caso das redes de supermercados. Redes de supermercados que não precisam mais pagar por domingos e feriados como 100%. Podem pagar os feriados com folga. Claro, agora você vai poder pagar a sua faculdade, sua moto, seu carro, sua casa, seu aluguel com um dia de folga. Acumulado durante dias que você trabalhou como condenado. E claro, as pessoas começam a se revoltar com isso. Afinal de contas, você tem um salário de mil reais com suas horas extras. Você conseguia um salário de mil e quatrocentos, mil e seiscentos. De repente, vem seus mil reais ou pouco menos. E aí? Bem, e aí que você pode negociar com o patrão. Afinal de contas, o MBL, a Globo, a Folha, o Estadão e um monte de youtubers aí diziam que você pode negociar com o patrão agora. Pois é, um grupo de trabalhadores resolveu negociar com o patrão. Porque o salário estava muito baixo, então queriam um salário mais digno, já que não podiam contar mais com as horas extras. E aí o resultado? Demitiram eles. Opa, foi falta de aviso? A gente sempre avisou isso, né? Que esse negócio de negociação com o patrão era conversa furada. Agora vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que 20 funcionários, cada um recebe mil reais, resolve protestar contra o mau salário. Eles todos são mandados embora. Ok. Só que eles foram vítimas de assédio, não tiveram seus direitos respeitados e tal. Resolveram processar a empresa. Ok. Lembrando que agora, com a nova lei, você recebe no máximo 50 vezes o seu salário. Ou seja, se os 20 funcionários processarem a empresa e forem todos vencedores do processo, cada um vai receber no máximo 50 mil reais, porque é 50 vezes mil, 50 vezes o salário do trabalhador. Ok. Só que são 20. E o total é um milhão de reais. Muito dinheiro, não é? Aí vamos imaginar que o patrão vá até o juiz e resolva comprar a sentença. Eu sei, eu sei. O juiz brasileiro é muito honesto e nunca vende sentença. Depois você pode colocar no Google, juiz vende sentença, para você ter uma surpresa. Mas, continuando a nossa historinha, o patrão vai lá e fala, olha, eu te dou 100 mil reais se você me absorver. Bem, ele já está economizando 900 mil. É um bom negócio para o patrão. É um ótimo negócio para o juiz que só tem que assinar um papel. E é isso aí. Mas, pode ficar pior, porque agora, com a nova lei trabalhista, o juiz pode reverter os custos do processo para o trabalhador. Então, de repente, o trabalhador foi vítima de assédio, vítima de injustiça no trabalho e vai recorrer à justiça, tem o seu processo corrompido, para piorar, ainda é processado e perde dinheiro. Pois é, eu acho que a Globo e a Grande Nídia não explicou esse ponto para você. E, para vocês verem como a coisa vai ficando pior a cada segundo, já estão falando em vender a Embraer. Mas aí vem uma nota dizendo que é boata e coisa e tal, mas não dá para confiar no Michel Temer. O cara está vendendo a Petrobras porque não vai vender a Embraer. uma empresa muito importante para o Brasil, geradora de empregos e de empregos muito bem remunerados, correndo o risco de ser vendida com a única assinatura de um canalha. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, já diziam nossos avós. Aí eles dizem, não, mas o Temer é escolha petista. Bem, na verdade, os petistas, quando viram que o Temer era o canalha que é, foram às ruas pedir para que ele não assumisse. Já a direita brasileira resolveu ir às ruas para tirar Dilma e que ele continuasse à frente do governo. E outro detalhe, sabe os deputados que apoiam o Temer? Foram os petistas que votaram neles também? Já está na hora das pessoas tomarem vergonha na cara e assumirem seus erros. Ah, mas tudo bem porque a gente pode contar com o STF, a gente pode contar com o Exército. Eu não sei se você está lembrado, mas aquela conversa gravada com o Jucar, que eu estou deixando o link aqui para você conferir, o Jucar dizia que tinha um grande acordo nacional com o STF, com o Exército, com todos. E diante disso, tudo que está acontecendo com o brasileiro, tem gente que ainda acredita que o Lula não está sendo perseguido. Gente, tenta entender uma coisa, se o Lula estivesse do lado do Judiciário Brasileiro, do lado do Temer, do lado dos empresários, do lado dos ricos, ele estaria tão em paz como o Aécio Neves e o José Serra. Mas como ele resolveu enfrentar esses canalhas e tem chance de vencer, então ele é perseguido. Está na hora do brasileiro parar de ser trouxa, parar de acreditar no discurso do Aécio Neves, o discurso da direita cebosa e prestar atenção em como está seu prato. Porque da forma que está, logo, logo vai ter muito gerente catando papelão. Passou da hora do brasileiro acordar para a realidade. Ou acorda, ou seremos todos destruídos. Por hoje é só e até a próxima.